Pessoal, dá uma olhada nessas trincas, nesses muros. Olha como que parte o muro inteiro. Temos uma aqui, logo aqui já temos outra, olha. Observe como que partiu o muro ao meio, trincou todinho aqui, olha. Já tentaram colocar uma massa, mas isso daqui não vai resolver. Se liga nessa dica que iremos passar para vocês, de um dos nossos seguidores que mora lá na França, para evitar que isto ocorra aí nos muros da sua casa. Observe que nós, em um dos lados do muro, sempre deixamos uma junta certinha. Para que serve essa junta? Vou mostrar. Essas juntas servem para que os nossos muros nunca partem. Observem de longe, este muro já está acabado e observem esta junta. Observe que este muro, ele parte certinho na junta. E a distância entre uma junta e a outra é de 3 metros. Vou fazer uma demonstração para vocês, de como que é feito aqui na França, como que é colocado esta junta. É bem simples, vamos lá. Ficamos aqui com uma junta de um lado e do outro lado será a garra do nosso pilar. Nós vamos usar aqui uma junta de isopor de 3 milímetros. Esta será a nossa junta. Primeiramente, vamos passar a cola para colar esta junta neste pilar certinho. Depois que passamos a cola, basta colar a junta. É bem simples o procedimento, não tem segredo. E com isso, o nosso concreto não vai grudar neste muro. E quando este muro trabalhar, ele vai partir certinho aqui nesta junta. E nunca o muro, ele vai partir do outro lado. Ou seja, sempre vai partir certinho aqui nesta junta. Para montar o nosso pilar, nós iremos utilizar estas roscas. Estas roscas, elas facilitam a montagem e a desmontagem dos pilares. É bem prático e muito eficiente. Olha a rapidez deste parafuso, para você apertar e desapertar. Muito rápido mesmo. É um sistema de rosca longa, que facilita bastante o serviço. Esta barra tem 16,5 milímetros. É um material já específico para construção civil, muito resistente, feito de aço. E cada barra desta suporta de 2 a 3,5 toneladas. E vamos precisar também de mangueiras. Essa mangueira nós iremos cortar no tamanho de 20 centímetros, mas isso vai variar de acordo com a largura do muro. No nosso caso aqui é de 20 centímetros. Já coloquei aqui a primeira tábua, depois eu mostro para vocês como ficou do outro lado. E coloquei também já três roscas. O muro é de 2 metros, não precisa mais do que três. Vamos agora pegar as três mangueiras, os três pedaços de mangueira, e colocar aqui na rosca. Para que serve essa mangueira? Essa mangueira serve para que o concreto não pegue na rosca e depois facilite a retirada. Como a mangueira é feita de PVC, depois você, com o auxílio de um martelo, você bate de um lado, ela vai sair, e depois basta encher o buraco de cimento novamente. É bem simples, bem fácil, rápido de fazer. Uma pessoa sozinha consegue montar um pilar desse daí, ou seja, a estrutura, menos de cinco minutos facilmente. Vamos agora encaixar a segunda tábua. Observe que é bem simples. Uma pessoa sozinha faz tranquilamente. Basta encaixar as três roscas e fazer o aperto. Veja agora como ficou do outro lado. É bem simples a montagem também. Você põe os parafusos, é rápido de tirar, montagem de facinho. Primeiramente, se você estiver trabalhando sozinho, você já deixa montado as três roscas e depois só basta encaixar. Agora, desse lado, nós vamos colocar essas proteções e colocar o parafuso. Veja como é bem simples, bem rápido. Esse tipo de rosca facilita bastante o serviço. Isto é muito rápido, pessoal. Em relação ao muro, pode ser muro de dois metros, de três metros, quatro metros. O ideal é que cada rosca dessa daqui seja colocada a 70 centímetros uma da outra. Isso facilita demais. Lembrando que quanto mais alto for o muro, mais largo vai ter que ser a tábua. A tábua que nós estamos utilizando aqui é de seis centímetros. Se você for fazer para um muro de três a quatro metros, o ideal é que seja tábuas de sete centímetros. de três a quatro metros. 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 de três a quatro metros.